E aí, tá sussu? Eu me chamo Thiago Scherbe e hoje, universo cinematográfico da Marvel, de Vingadores Ultimato até Guerras Secretas. Foram 20 filmes até Guerra Infinita, 20 filmes até Guerra Infinita, e Ultimato, que foi o 21 e 22. E Ultimato foi um grande evento reunindo tudo da criação desses anteriores 20 filmes. Começando lá com o primeiro Homem de Ferro, sendo recrutado pelo Nick Fury. E, meu, foi uma pura doideira essa jornada até o primeiro Vingadores e até esse Vingadores Ultimato, o último Vingadores. Foi muita diversão, muito filme bom, poucos filmes ruins. Uma fórmula que se segue que deu muito certo, né? E com o último, um final grandioso, onde teve viagem no tempo, voltando pra Vingadores 1. Onde teve um grande fanservice e uma grande batalha. Onde teve o Capitão Américo erguendo o martelo do Thor, sendo digno. Onde teve o Capitão falando, avante Vingadores. Onde teve o Sam falando, sua esquerda, on your left. Foi grandioso, onde teve grito Wakandano. Foi lindo ver esse filme no cinema. Porque era o filme que tava todo mundo esperando de uma conclusão de universo cinematográfico. É como se eu tivesse assistindo uma série inteira pra chegar no último episódio da série. E o último episódio ser bom, entende? Eu lembro de ver isso aí perto da estreia. Não sei se foi na estreia ou se foi perto da estreia. E eu não tinha recebido nenhum spoiler. Ainda bem que eu não recebi nenhum spoiler. Porque eu pude ver aquilo se concretizando no cinema. E foi uma coisa linda. Onde tinha gente gritando, tinha gente chorando. Nossa, eu lembro quando o Capitão América perdeu o martelo do Thor e espancou o Thanos. Tanto que eu não gritei. O pessoal que eu tava assistindo gritaram também no cinema inteiro. Gritando. No momento que o Capitão fala, avante Vingadores também. Quando ele fala em Vingadores avante. Ele fala aquilo pra gente. Ele não fala gritando. Ele fala pra gente. E aquilo é um momento marcante. Eu lembro do grito de guerra Wakandano. E quando o Tchatchala gritava. A Patera Negra gritava. O cinema gritava no fundo junto com o Wakandano. E era incrível. Foi uma experiência maravilhosa. Foi um evento aquilo. Não foi um filme qualquer. E é algo que não dá pra se repetir em todo filme. Não é algo que vai se repetir em todo filme da Marvel. A gente entende isso. É uma construção que leva até isso. Tem que ser construído pra levar até esse grande evento. No cinema. Esse grande... Num filme grandioso como esse. É porque eu falo de Ultimato até Guerras Secretas. Porque Guerras Secretas dá pra fazer algo com isso. Dá pra fazer algo parecido com isso. Algo que apresente muito fanservice e muitas emoções. E depois disso nós tivemos o quê? Em Viúva Negra. Só que conta como antes, né? Porque só a cena pós-crédito revela o futuro. O futuro da Viúva Negra. O filme inteiro não revela nada. Foi passado entre Guerra Civil e Guerra Infinita. Foi passado entre esses dois. A cena pós-crédito revela que a Helena vai ir atrás do Gabriel Arqueiro. Tivemos também em Shang-Chi. A Lenda dos Dez Anéis, que nós não sabemos o que os anéis são ainda. Eles estão chamando alguma coisa, mas o que será que estão chamando? Também não sabemos ainda. Foi um bom filme, aliás. Tivemos Wandavision, que eu curti demais. Só que eu ainda acho que aquele Mercúrio é o Mercúrio dos X-Men. Eu ainda acho que o nome dele era um nome de trollagem, né? Era um nome trollagem. Muito provavelmente ele seja o Mercúrio mesmo. Espero que seja. Eu espero que ele corra igual ele corria nos filmes dos X-Men. Aquela corrida muito louca. Uma música de fundo da hora. E ele correndo enquanto tudo tá em câmera lenta. Muito louco. Muito melhor que o Flash do Zack Snyder. Achei até melhor do que a Macari. No Eternos. Teve o Falcão, o Soldado Invernal. Revelando que o Falcão agora vai ser o Capitão América. Gostei também. E o Loki. Pura doideira. Eu amei. Eu amo coisa doideira. Doideira, putz, muito louco. Revelando o Kang aí. Próximo grande vilão. Já vamos falar mais dele. Foi falado muito aí sobre essa nova grande fase do universo Marvel. Até chegar em guerras secretas. Em relação a viagem no tempo. Sobre linhas do tempo diferentes. Sobre multiverso. Esse Loki foi muito importante. Tivemos Eternos aí também. Amo. Eternos. Amei esse filme. Gostei do filme. Filme bom. Filme razoável. Que matou muitos Eternos. Pensei que eles seriam Eternos. Mas muitos morreram. Veremos como vai ser daqui pra frente também. Que eles foram levados pro juiz. Qual juiz que é? Um de três cabeças ou um juiz celestial? Saberemos aí. E apareceu o Eros. Star Fox. Harry Styles. Grande. Fiquei empolgado aí. Que sabe onde eles estão. E vão levar o resto dos Eternos. Pra esse lugar onde eles estão. Pra ajudar a salvar eles. E vai ser revelado o que os Celestiais vão fazer com a Terra. Depois desse lance que aconteceu. Será que vai entrar um Galactus aí. Comer a Terra. Pelo que aconteceu. Espero que sim. Galactus. Tem que aparecer aí. Gigantão. Parecido com o Celestial. Só que com o visual mais da hora. Esses Celestiais não gostei muito do visual não. Confesso. Eternos. Eu gostei do visual. Aí veremos onde esse mundo dos Eternos vai levar. Esse mundo cósmico. Potencial. Vai vir aí. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Que vai trazer a Vandinha. Vai trazer gente de outros multiversos. O que já vai provavelmente ser feito no Homem-Aranha Longe de Casa. Nesse filme. Pra depois no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Aparecer de novo. Lança de multiverso. Tem muito desse lance de multiverso. Nesses dois filmes. Nesse novo universo da Marvel. E vai ter também muitos outros filmes. Muitos outros filmes para serem feitos. Tem aí. Filme do Pantera Negra. Wakanda Forever. Vai ser legal. Thor Love and Thunder. Vai ter a Jane Foster de Thor também. Vai ser demais. Guardiões 3. Muito bom também. James Gunn aí. Rebenta. Rebentou em The Suicide Squad. O Esquadrão Suicida arrebentou. Vários outros filmes aí. E tá pra vir. Tem que apresentar Quarteto ainda. Que eu espero que o Quarteto resolva o lance do Galactus. Logo assim. Primeiro filme. Pá. Papum. Teve segundo filme de Eternos. Falou que o Galactus já vim pra Terra. Apresenta Quarteto. Quarteto resolve. Que vai ser louco. Vai ter aí série do Cavaleiro da Lua. Gabi Arqueiro. Apresentando a Gabi Arqueira. Vai ter She-Hulk. Miss Marvel. Vai aparecer no filme da Marvel. Da Capitã. Da Phantom. Então vai ser demais, hein. Foi confirmada uma segunda temporada de Loki. No final do... Na primeira. Incrível. Tem que apresentar X-Men. No tempo certo. Quem sabe não surja um Vingadores vs. X-Men aí. Em breve. Jovens Vingadores também. Que já tá sendo apresentado. Todos os Jovens Vingadores. Então... É o que eu espero, né. Nessa longa jornada. Que percorra uma longa jornada. Até vir o Guerras Secretas. É porque eu falo do Guerras Secretas. Kang sendo apresentado. Não tô falando do Guerras Secretas dos quadrinhos antigos. Mas o Guerras Secretas. Esse novo Guerras Secretas. Que foi incrível. Eu amei o quadrinho. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei. E nesse novo. O Doutor Destino. Ele vê que os mundos iam se colidir. O Silvio Nath já tava vendo isso. E ele cria um novo mundo. Onde ele é o rei desse novo mundo. E podia ser algo com esse Kang. Que esse Kang vai ser apresentado enquanto mania. Como um vilão. Agora realmente como um vilão. E putz. Ator sensacional de Lovecraft Country. Que eu tava gostando no começo. Depois ele vira um babaca. Mas eu percebi que porra. Ele é uma pessoa. Pessoas são assim. Excelente ator. Fez um excelente papel em Lovecraft Country. E como Kang. Putz. Tô muito ansioso pra ver o que ele vai apresentar pra gente. Nesses filmes. E ele é um viajante do tempo, né? Ele viaja conquistando períodos do tempo. E tem, meu. Sério, de verdade. Muito potencial pra aparecer em muitos filmes séries ainda. Aí da Marvel até o Guerras Secretas. Até ele fazer o mundo dele. Quem sabe ao lado do Homem Molecular. Ou ao lado do Beyond até. É, ia ser legal, né? Ele fazendo um grande mundo multiversal. Um grande mundo multiversal. Onde a gente pode vir voltando o Homem de Ferro. Com o Robert Downey Jr. Mesmo que seja em CGI pra deixar ele mais novo. Ou deixar ele velho mesmo. Ver a volta do Capitão América do Chris Evans. Seja com o CGI. Ou ele do mesmo jeito. Ou até apresentar outros atores pra esses papéis. Pra serem feitos mais filmes. Com esse novo Capitão América. Ou com esse novo Homem de Ferro. Pra dar uma continuidade. Pra essas novas gerações que vai vir daqui 20 anos. Talvez 10 anos. Talvez depois que esse filme for lançado. O Guerras Secretas for lançado. Dá pra apresentar tanto os personagens que a gente já conhece. Com novos atores. Igual eu acabei de citar. Como apresentar esses personagens com os mesmos atores. Entende? Fazendo um grande fanservice. Deixando a gente feliz. Com um quentinho no coração. Fazendo a gente gritar no cinema. Igual a gente gritou em Ultimar. Fazendo a gente achar que valeu a pena. Se todos os outros filmes. Todas as séries. Pra chegar até aquele grande finale da segunda temporada. Que a da primeira já foi Ultimar. Então a segunda tem que ser Guerras Secretas. Onde pode unir Vingadores. Jovens Vingadores. Guardiões da Galáxia de novo. Onde pode unir os Eternos. E qual é o nome? Thunderbolts. Vingadores Sombrios. Não sei qual vai ser o nome. E unir o Quarteto Fantástico e os X-Men. Tudo junto. No mesmo filme. Pra fazer esse grande filme. Cheio de personagem. Com um grande fanservice. Lutando contra o Kang. Pra tornar o mundo normal de novo. Ia ser sensacional. Guerras Secretas é o filme que eu quero ver. Depois passei a conclusão. Desses filmes da Marvel. Até lá. Desses novos filmes que estão surgindo agora. Até chegar lá no final. Guerras Secretas é um filme que eu quero ver. Com todos os personagens unidos. Com a volta de personagem que já morreu. Fazendo de novo. Pode ter a volta da Viúva Negra. Da Scar Johansson como Viúva Negra. Nesse filme. Entende o que eu tô falando? Entende? A volta da Viúva Negra. Ia ser sensacional. Num grande filme. Evento. De Ultimato. Até Guerras Secretas. Todos os filmes. Fase 1. Fase 2. Fase 3. Até Ultimato. Foram sensacionais. Guerra Infinita. E Ultimato fez valer a pena. Até aquele momento. Guerras Secretas. Deu pra fazer dois filmes. E agora. Depois de Ultimato. Só quero ver. Uma escala progressiva. Uma escala progressiva. Até. Guerras Secretas. Onde dá pra fazer dois filmes também. De Guerras Secretas. Onde. Um mundo pode morrer. E outro renascer. Pra que. Os Vingadores. Tornem o mundo. O que era antes. De novo. Ia ser incrível. É isso que eu quero ver no cinema. É esse grande evento. Que eu quero ver no cinema. Esse grande. Fun service. Que eu quero ver no cinema. Bom. Se você gostou do vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. E até a próxima. E até a próxima.